E para começar esse vídeo, primeiro eu quero te contar uma pequena história. Em 1934, uma jovem pediatra alemã chamada Hilde Bruch mudou-se para os Estados Unidos e se instalou na cidade de Nova York. E ela ficou impressionada com o número de crianças obesas que viu, realmente obesas, não só nas clínicas, mas nas ruas, nos metrôs e nas escolas. E as crianças obesas da cidade de Nova York realmente chamavam muita atenção e muitos ficavam se questionando qual era o problema dessas crianças norte-americanas, por que elas eram tão gordas e tão barrigudas. E hoje nós podemos nos fazer a mesma pergunta, mas não só com crianças, mas com grande parte da população, já que nós estamos vivendo em uma epidemia de obesidade. Nós podemos nos perguntar por que tantas pessoas estão tão gordas e barrigudas. E só lembrando que essas crianças eram obesas no ano de 1930, duas décadas antes das primeiras franquias de McDonald's ou de KFC, por exemplo, se instalarem no mercado tal como conhecemos hoje. E isso também foi há meio século antes das porções extra grandes de xarope de milho rica em frutose, que é muito encontrado na maioria dos refrigerantes hoje em dia. E na verdade, em 1934, foi o pior momento da Grande Depressão. A comida estava escassa, eram feitas filas para sopas comunitárias ou para conseguir pão, e tinha um desemprego nunca visto antes. Um em cada quatro trabalhadores nos Estados Unidos estava desempregado. Seis em cada dez norte-americanos estavam vivendo na pobreza. E a jovem pediatra que eu citei no começo desse vídeo ficou realmente impressionada com a quantidade de gordura nessas crianças. E ela até chegou a abrir uma clínica para poder tratar crianças obesas. Porém, falar para as crianças comerem menos simplesmente não funcionava. Essas crianças passaram a vida toda tentando comer com moderação, tentando controlar o seu peso, mas mesmo assim continuavam obesas. E elas faziam árduos esforços para conseguir perder peso, quase desistindo de viver para conseguir fazer isso. Porém, para manter o peso baixo, elas praticamente tinham que passar o tempo todo em uma dieta de fome. E elas simplesmente não conseguiam fazer isso. Como qualquer pessoa, ninguém consegue passar o resto da vida com fome. E ela fazia o resto da vida com fome. E ela fazia o resto da vida com fome.